Graziella sofria de ansiedade. Com a pandemia, a situação se agravou. A jovem encontrou no surf uma forma de controlar o quadro emocional. A gente consegue enxergar e se colocar à disposição para estar realizando coisas em nossas vidas que antes do projeto a gente não conseguia, porque a gente não conseguia ter um controle efetivo da nossa ansiedade. Ela faz parte do projeto de surfterapia desenvolvido por estudantes da Universidade Federal Fluminense de Macaé. Os alunos, além de aprenderem a surfar, também relaxam nas águas macaenses. A ideia é aliviar toda a tensão do dia a dia com técnicas de respiração e meditação. No momento que a gente se depara ali com uma onda, tentando furar ou tentando chegar no momento de contemplação para poder aguardar uma onda ideal para vir, a gente consegue aplicar as técnicas de respiração para controlar a ansiedade e consegue também se condicionar a estar no momento presente através dessas técnicas. O trabalho começou a ser realizado nas praias de Macaé após o grupo observar o aumento dos casos de ansiedade e depressão durante a pandemia. Segundo o coordenador do projeto, a atividade tem ajudado muito as pessoas a terem mais tranquilidade e autoestima. Já verificamos que a primeira sessão foi significativamente capaz de influenciar indicadores de humor, principalmente na dimensão do estresse, na dimensão da tensão. A prática de esportes é vista pelos psicólogos como uma ferramenta terapêutica que ajuda a reverter quadros de ansiedade e depressão. O surf, por ser uma atividade desafiadora, permite que os praticantes tenham controle sobre as emoções. Inicialmente o processo era voltado apenas para os estudantes da UF, mas ele fez tanto sucesso que foi ampliado para toda a comunidade, atendendo especialmente os indivíduos que enfrentam problemas psicológicos. O protocolo de surfterapia já existe há bastante tempo e já existem muitas evidências que dão suporte para a utilização desse protocolo voltado para a promoção da saúde mental. Nós aqui montamos uma equipe multidisciplinar, justamente adaptando esses protocolos para atender pessoas em sofrimento psíquico, em isolamento social, ou que tenham reportado algum tipo de diagnóstico clínico, seja psiquiátrico ou psicológico. E as belas praias de Macaé ganharam uma nova função na vida dos alunos do projeto. Dando essa energia com o mar, com a natureza, a gente consegue estar tendo uma qualidade de vida em meio a tantas situações que nós temos vivido devido à pandemia do Covid.